Finalmente vamos conseguir nossa fruta permanente de graça abrindo o novo baú do Blocks Fruits? Calma, assiste esse vídeo até o final pra você ficar ligado em tudo e tudo que eu tenho pra falar pra vocês sobre os novos códigos aí, né, do Blocks Fruits que a gente consegue as duas famosas caixas que é a Super Fruit Box e a Fruit Box onde a gente consegue não só a fruta permanente mas também fruta física e tudo isso comprando uma pelúcia, cara. Ah, ai ai. No vídeo anterior de Blocks Fruits basicamente eu mostrei pra vocês um novo jogo baseado aí no Blocks Fruits que foi lançado de animes e que tá muito incrível. Dá uma passada lá que ficou bem legal. E é isso, esteja um bom vídeo. É, provavelmente você que tá me assistindo você deve saber que agora existe uns novos baús aqui no Blocks Fruits, né mas calma que não é baú igual esse aqui que você tá vendo, né esse baú de ouro que a gente chega aqui, encosta nele e ganha ouro. É um tipo de baú diferente, né, um baú que a gente consegue só ganhar utilizando códigos, né a gente tem essa opção de códigos aqui que é a Reward Codes e no caso, velho, não sei se vocês sabem, mas aqui tem dizendo que é assim agora até porque agora existe DLCs aqui dentro do Blocks, né meio que se você comprar pelúcias do jogo, né você recebe, tá ligado, pessoal, um código com essa pelúcia esse código vai te dar não só uma caixa misteriosa, né não só, no caso, um baú diferenciado que são chamados de Fruit Box mas também vai tá te dando aí, no caso, dinheiro e fragmento vai tá passando até um curto take de um outro vídeo aí ou até um vídeo de algum outro youtuber, né, deixando os créditos pra ele a gente vai mostrar pra vocês aí de quando você resgata o código aqui na opção de Codes e você recebe aí, né, essa caixa misteriosa esse baú, né, esse baú de fruta onde você não só vai ganhar a fruta que veio, por exemplo se você abriu uma pelúcia e pegou a pelúcia da Love você vai ganhar uma Love permanente se vier, no caso, o cardzinho, tá ligado, o cartãozinho rosa, né que é o de fruta permanente e se vier o cartãozinho verde, é de Physical Fruit, né, que é da fruta física e, mano, falando em fruta física vou até girar um aqui com os ioros, me desejem sorte você que deixar o like nesse momento, você vai ter mais de 10 anos de sorte pra tá pegando fruta boa aí não só nos ioros, mas também em outros lugares girei, bora ver? 3, 2, 1, foi é, falei, mas não é uma fruta ruim e ela tá muito bonitinha, ela tem esse chapéuzinho pirata que, por sinal, ficou muito insano e como eu havia mencionado não sei se vocês sabem, mas agora a gente consegue comprar pelúcias e com essas pelúcias a gente ganha códigos onde com esses códigos a gente consegue resgatá-los e também ganhar, é, essa Fruit Box, né que a gente pode ganhar tanto fruta permanente quanto fruta física, além de dinheiro e fragmento no caso, atualmente, são essas as frutas que é possível tipo, conseguir, né, quando você compra as pelúcias, né no caso, a Love, que é uma fruta lendária Falcon, que é uma fruta, se eu não me engano, incomum a gente também tem aqui a Ice, que também é uma fruta incomum a gente tem a Shadow, que é uma fruta mítica tem a Rocket, que é a antiga quilo, que é a fruta comum e a Light, que é uma fruta rara que, por sinal, das elogias aí é uma das que eu mais acho da hora, tá ligado, mano muito boa pra upar no C1 aí e, mano, eu cheguei até a pesquisar sites, tá ligado tem como pegar também, se eu não me engano como é o nome daquela fruta, cara tendo que eu fiquei sabendo quando você compra a caixa das pelúcias maiores tem como você ganhar a Blizzard também, cara que é uma fruta lendária aí ou melhor, é a fruta lendária mais cara que tem no jogo e que, por sinal, é muito forte e muito OP, cara tinha até esquecido da existência da Blizzard ela é uma fruta muito boa, tá deixando bem claro aí e é mais ou menos essa a tela que você recebe, né que você vai ter quando você comprar a sua pelúcia e for resgatar o código você vai colocar o código bonitinho ali e daí vai conseguir, no caso, ganhar uma fruitbox, né que eu acho que vocês já sabem do que eu tô falando e eu cheguei a pesquisar em sites, cara e, mano, eles divulgaram diversos códigos provavelmente, se eu não me engano esses foram os códigos que, por enquanto, né existem, né que foram utilizados por youtubers em vídeos, né até porque tem muito youtuber que fez vídeo já por exemplo, a gente tem o Kit Game até o próprio Zod, que é um ADM do Bloxos ele fez vídeo abrindo algumas pelúcias onde ele conseguiu, no caso, algumas frutas permanentes na verdade, eu não lembro se ele fez um vídeo abrindo ele fez um... ah, sim ele fez um vídeo abrindo as caixas da pelúcia mas ele não usou os códigos eu não sei se ele doou os códigos no Discord dele não sei o que foi que ele fez mas ele tem um vídeo, sim, abrindo pelúcias eu vou até dar uma reagida no Instagram pra vocês verem mas se vocês analisarem os códigos que a gente pega, né quando a gente compra as pelúcias que é tipo um gift card, a gente raspa os códigos que a gente recebe são tipo códigos esses aqui, né são códigos de letras e números aleatórios e, por sinal, são todos maiúsculos no caso, não vai funcionar isso que você tá vendo vai dar como inválido porque só pode ser usado por uma pessoa e vai ter muita gente que vai falar pô, mas claro, vai ter gente que vai falar não é fruta permanente de grátis até porque você tá pagando mas, galera, não é assim que funciona você tá pagando pela pelúcia, né e não pelo código esse código é como se fosse um brinde e lembrando que nem todas pelúcias vêm então é tipo um brinde, por assim dizer ou, se eu não me engano, o mínimo que vai vir é a physical fruit, né o que acontece é que você vai pegar uma fruta permanente, né no caso, na fruitbox que são esses baús que a gente recebe vai até passando até a imagem dele que é o baú rosa você vai tá pegando uma fruitbox rosa que no caso é o códigozinho rosa né, o gift cardzinho rosa você vai tá pegando esse gift card a cada quatro pelúcias a cada quatro caixas de pelúcias, mano então, tipo assim não é garantido o que você vai pegar vai depender da sua sorte mas, na verdade, eu vim fazer esse vídeo aqui pra falar sobre isso mas não só pra abordar esse assunto que eu tô falando nesse momento eu quero também mostrar pra vocês que já tem algumas lojas cara, aqui no BR que vendem essas pelúcias e eu decidi fazer esse vídeo não pra avisar que já tem como você comprar essas pelúcias e finalmente conseguir aí suas frutas permanentes além de comprar, no caso um brinquedo, por assim dizer além de conseguir, no caso algo de enfeite do jogo que você gosta que é o Block Fruits a intenção comprando essas pelúcias de muitos você quer ganhar as frutas permanentes as frutas físicas mas, pô vamos colaborar, né rapaziada tipo assim convenhamos as pelúciazinhas são até engraçadas tá ligado dá pra você colocar de enfeite no seu quarto aí ficar bem bonitinho e tal mas a questão não é bem essa a gente sabe que já tem diversas lojas que estão divulgando que já vendem como, por exemplo Shopee, Mercado Livre só que, na verdade, galera esse vídeo é mais por um aviso você que tá achando que essas pelúcias que tá vendendo na Shopee no Mercado Livre que você vai comprar você vai receber o código você tá enganado quase cheguei a fazer isso mas, pô ainda bem que eu não fiz senão eu com certeza ia ficar muito bolado e como eu havia dito olha aqui o canal do Zot que é o Adem do Blocks o próprio Zot ele fez um vídeo abrindo, velho pelúcias e tá vendo, ó aqui pode vir diversas pelúcias como, por exemplo Shadow Love Rocket, Falcon e muitas outras e assim mano, o que que acontece repara repara bem que quando ele for abrir ali uma pelúcia vocês nem vão ouvir o áudio do vídeo que eu sempre corto que é pra não dar problema, né mas vocês vão ver, ó ele vai abrir ali pegou uma Falcon pronto eu não sei se vocês vão observar deixa eu ver se ele vai mostrar ó lá, ó tá vendo aquele códigozinho que ele tá pegando na mão acho que vocês não tão nem vendo pronto baixei aqui um pouco a tela olha esse códigozinho que ele tá mexendo ali tipo um código verde vocês viram? pronto aquilo ali é os códigos que vem preso as pelúcias e olha a diferença das pelúcias originais que vem na caixa original do Bloxfruits pra, tá ligado as outras pelúcias que eu vou mostrar pra vocês já já que é pra vocês não confundirem e acabar gastando o dinheiro de vocês achando que vocês vão conseguir esses códigos, cara porque é o que eu ia fazer e quase eu fui caluteado por assim dizer, mano quase eu era enrolado ali e era escamado 100% o Bloxfruits ia me escamar só que não, né os vendedores que acham que nós é besta, mano ia escamar nós aí não tá, deixa eu ver se eles conseguem pegar será que ele vai conseguir pegar uma Blizzard, mano? ah, tá lembrando que também tem as pelúciazinhas pequenas e as pequenas também vêm no caso os codes, tá ligado? os códigos ó, deixa eu ver uma falconzinha pequena que legal, mano mini falcon tá, deixa eu ver aqui se eles vão mostrar, mano ó, tá vendo ali, ó tá vendo que junto com aquela rocket veio um códigozinho ali, ó verdinho? é aquilo ali que são os códigos eu queria que eles a mostrassem melhor, mano olha caraca, aquela falcon veio com mano, aquela falcon veio com permanente mano essa falcon pequenininha que ele tá na mão veio com um código de fruta permanente da caixa permanente que é a fruit box rosa e a verde sendo que é uma fruta incomum caraca, mano essa falcon aqui teve muita sorte então como eu havia mencionado todos esses códigos que eles pegaram nesse vídeo abrindo essas pelúcias eles parece que eles doaram no Discord olha veio uma Sheldon e a Sheldon pelo que eu percebi se por acaso no futuro quando a gente comprar essas pelúcias até eu ainda não entendi provavelmente só ano que vem vai ser lançado aqui no Brasil pra gente comprar oficial, tá? as pelúcias originais pelo que eu percebi tanto a Sheldon quanto a Love eu acho que de lendária pra mística a chance de vir um códigozinho rosa que é o de fruta permanente é bem mais garantido e ó vocês viram ali, né? permanente, Sheldon pois é se por acaso você comprar uma pelúcia no futuro e pegar uma Sheldon você vai não só ganhar Sheldon permanente como vai ganhar dinheiro e também fragmento, cara eu tinha feito outro vídeo falando que poderia vir algo aleatório mas a fruta que você pega é a fruta que vai vir é assim que funciona tá ligado, rapaziada? é como literalmente se os ioles estivessem girando a fruta pra vocês isso aqui é muito legal curti demais e nossa pegou uma mini Love, ó ó, vocês viram é uma Love? não, é a Huber é a Gomo, mano é a Huber é a Gomo, é a Gomo tinha confundido com a Love elas são bem parecidas mas bom o que eu queria falar tomem cuidado que ao pesquisar Blocks Fruits Plush né, que no caso é Blocks Fruits Pelúcia vocês vão dar de cara com diversas coisas olha a diferença dessa Falcon que vocês estão vendo aqui no anúncio da Shopee pra outra Falcon que eu mostrei no vídeo é só vocês compararem o Edson vai fazer uma leve comparação aí dividir na tela e vocês vão ver olha essa Lite aqui no Mercado Livre cara, R$103 tipo, o preço não tá absurdo até porque se a gente for no link oficial do canal do canal não do link do site da Blocks Fruits Oficial se vocês entrarem aqui no site oficial do Blocks Fruits que por sinal vai tá passando até como é o site aí é GamerRobot.com vocês vão ver que aqui tem até os valores e por exemplo a pelúcia mínima ela custa R$10 é R$50 lembrando que não só vai vir a pelúcia como também vai vir o código então lembre-se pode vir qualquer uma daquelas frutas que eu mostrei e também o código o que é muito legal mano e outro detalhe que vale mencionar rapaziada tipo, não tá caro tá ligado no próprio site oficial não tá caro a pelúcia grande é R$100 menos de R$100 tá ligado R$100 é R$20 como o dólar não tá R$5 vai ser menos um pouco R$91 quebrado mas imagina tu pegar uma pelúcia grande da hora tá ligado algo que você vai enfeitar seu quarto e ainda pegar uma fruta permanente talvez até uma fisca os dois não só isso é hilário e se a gente analisar o site todo vir aqui em DLC que são as pelúcias se eu não me engano acho que é aqui que é a amostra ou é em Merch deixa eu ver acho que é aqui em Merch né deixa eu ver é aqui em Merch aqui ó pronto se a gente vir aqui ou não é em blog deixa eu ver se é em blog cara tem um lugar onde é a amostra rapaziada fim de Merch deixa eu ver se é isso ah aqui são sites oficiais de venda né que é no no futuro a gente vai poder comprar no próprio site do Block Roots então anotem esse site salvem no navegador de vocês que é nesse site que a gente vai poder no futuro comprar essas pelúcias e trazer alguns códigos pra vocês aí que são esses códigos aleatórios que pode dar fruta tanto permanente de graça quanto fruta física rapaziada e se a gente vir aqui esse guides aqui olha só aqui vai tá mostrando né as pelúcias os packs que tem atualmente que são das pequenininhas e dessas grandinhas aqui e se a gente analisar por exemplo ficar nessa menor aqui vai dizer ó tudo bonitinho ó você tem 20% 20% de chance de pegar uma falcon 20% de chance de pegar uma Ice 20% de chance de pegar uma Revive tá ligado 12% de chance de pegar uma Light Rubber, Love, Blizzard e Shadow ou seja nossa até voguei a mais difícil de pegar é a Shadow a segunda mais difícil é a Blizzard e lembrando sempre que vier uma Shadow é de certeza que você vai pegar ela permanente pelo que eu percebi até agora posso tá errado tá ligado isso é bem legal aí demais mano vale analisar isso aqui tudo e dá pra ver aqui peraí deixa eu traduzir isso aqui mano é porque também não tô conseguindo traduzir deixa eu traduzir a página toda ali tá dizendo assim concedam a caixa de frutas contendo mais de 100 mil de dinheiro então as caixas que você abrir você vai ganhar 100 mil de dinheiro e mais de 800 fragmentos além de uma fruta física tá ligado então assim a fruta física é garantida até onde eu sei até onde eu percebi já a fruta permanente pode acontecer de vir ou de não vir tá ligado foi isso que eu mais ou menos entendi rapaziada e é bem legal isso aqui hein mano rapaz olha ali ó conceda uma super caixa de frutas que no caso é a rosa tá ligado e você vai ganhar de certeza uma fruta permanente além de 250 mil de dinheiro e 21 mil fragmentos cara mano 21 mil fragmentos isso aqui eu não sabia não e ali em cima tem dizendo bem bonitinho você pode pegar um código de fruta física é a cada uma caixa aberta então é 100% de certeza que vai vir e um código de fruta permanente a cada 4 caixas abertas cara é muito legal fazer um vídeo mostrando isso aqui tudo porque vai chegar um momento aí no ano que vem né em 2024 que a gente já tá próximo que a gente vai comprar isso aqui vai vender muito aqui no Brasil eu tenho certeza até porque o Bloxos é bem famoso aqui e já logo deixando vocês avisados e antenados com esse vídeo pra não comprar nesses sites como Mercado Livre Shopping tem essas pelúcias atualmente até porque ainda não foi lançado aqui oficial as pelúcias as caixas que vendem as pelúcias aqui no Brasil então não confundam achando que já dá pra comprar e que se você comprar tá ligado nesses sites você vai receber os códigos que realmente não vai receber comentário feito no Mercado Livre onde o cara perguntou venho com os códigos do jogo e eles responderam olha lá nosso produto é um brinquedo de pelúcia o brinquedo de pelúcia é consistente com a imagem não inclui códigos de jogo ou seja mano tomem cuidado tá ligado e eu já vi que muita gente tá comprando mano é sei lá né tipo eu não cheguei a comprar ainda porque eu pesquisei bastante realmente ainda não tem oficial pra gente aqui comprar e usar esses famosos códigos aí e ganhar as frutinhas tá chegando rapaziada e quando der pra comprar que vai ser lançado provavelmente agora nesse ano que vem em 2024 eu vou trazer um vídeo melhor pra vocês só liberando alguns códigos desse ou fazendo umas brincadeiras com inscritos no Discord então entre até no meu Discord que é discord.gg.tigre.tv pra você ficar ligado em tudo e é isso tamo junto